Olá pessoal, eu sou a professora Lígia Pires, psicóloga e docente do curso de Psicologia da Universidade Tiradentes Serginho. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Rústica, que acontece entre os dias 21 e 28 de agosto, foi instituída em 2017 como uma importante ação de mobilização e conscientização dos direitos dos indivíduos com deficiência. A partir desse movimento, eu venho brevemente tecer algumas contribuições da psicologia, específico à psicologia escolar. No âmbito da inclusão, que é o que nos interessa, o psicólogo escolar promove ações que auxiliam romper com as barreiras do preconceito e principalmente das práticas excludentes, como, por exemplo, implementar discussões coletivas a respeito do processo de inclusão. Isto pode favorecer o direito de pertencimento do estudante com deficiência à escola regular. Nesse sentido, é fundamental que o psicólogo esteja integrado a uma equipe interdisciplinar. Possibilite, assim, no ambiente escolar, condições desafiadoras para que o estudante com deficiência desenvolva suas potencialidades que auxiliem na expansão dos seus limites, limites esses impostos socialmente sobre a deficiência. O nosso grande desafio é que não há respostas que se concluem ou percurso pronto para o outro executar. A questão é o que convida a equipe a pensar o trabalho realizado no cotidiano. Este é o nosso desafio, como cidadãos, profissionais ou pessoas humanas. Esta é a nossa responsabilidade. Vamos pensar nisso. Obrigada.